Eu nasci em 62, aqui em Maputo, vivi aqui em Maputo, como uma criança qualquer da minha época, tendo frequentado escola primária e secundária. Eu me recordo, nessa altura, vi muitos filmes do Dragão Ataca, Burseli, filmes de Sherlock, vários, Sacrifícios de Amor, essas coisas todas. Infelizmente, em salas não vi, mas eu vi aquelas projeções que, na época, aconteciam nos bairros, de educação cívica, na época, filmes, mais ou menos, dessa natureza. Era a Orly, com um lençol grande, chamávamos de lençol, mas na altura era a tela, que tinha um projecionista lá. Então, aquilo ali, lá no bairro, dava-nos algum feeling, quer dizer, que todos nós, os miúdos, enchiam os campos que eram usados para essas projeções. Então, a mim e outros, caiu uma sorte de, em 1980, sermos afetos no Ministério da Informação. Eu tive a linda sorte de cair no Instituto de Cinema. Por que que digo linda sorte? Porque eu me recordo que, quando, garoto, sempre me impressionei muito, quando visse homens carregados de câmera, a filmar. E aquilo me apaixonava. Então, chegando daqui, tivemos uma formação do que era isto, do que era o Instituto de Cinema. E fomos postos a escolher o que é que nós queríamos fazer. E eu, na altura, escolhi fazer câmera. O Abdul Sattar, que já cá estava, ele é que nos formou. Lá aprendemos a fotografar, aprendemos a processar a película, revelação, impressão, reprodução, todo esse, todo o trabalho, quando se fazia no laboratório, na câmera escura. Passado algum tempo, fomos para o deputamento de câmera. Mas ali, como sabemos todos, que a imagem, a imagem tem muito a ver com a luz. Nós fomos ao departamento de iluminação, onde frequentamos cursos com cooperantes cubanos, que tinham vindo para esse propósito. Posto isso, também fomos para a montagem. Aprendemos como é que se processa para chegar ao produto final. Aprendemos, não é? Aquela história toda de sincronismo, tudo aquilo ali, aprendemos isso. E, se calhar, terão sido dois cursos. O outro foi mesmo de assistência de câmera. E, nos outros setores, foram estágios só para efeitos de conhecimento de como os processos eram feitos. Andavam aqui macacos velhos. Estou a falar do João Costa, Alfonso, Amad Ali. E, eles é que foram os pilares da formação do pessoal aqui. Antes de voltar para o departamento de câmera, fomos para o departamento de desenho, lá onde fazia a animação. Fazíamos com o nosso saudoso José Cardoso, era o chefe, na altura, daquele departamento. Ele é que fazia, ele nos ensinou como se fazia, a animação da apresentação do curso acadêmico e de muitos outros trabalhos. E, me recordo que, em algum ano, em um ano desses, vieram para cá uns neamarqueses, Lee Annika Vestrup e Lee Astrup, também. Acho que os nomes eram assim mesmo, se não estou enganado. Vieram nos ensinar a fazer cinema de animação. Aquela história que, para crianças, o Averino Mazuzzi, o Ida Stembe, tinha um, creio que deve ter falecido, o João Paulo, eram os desenhadores, as pessoas que concebiam. Então, era lá no desenho. E tinha o trabalho que era feito no setor de gráfica. Sim. Essa era a parte do Satara. Éramos uma turma, se calhar, de dez pessoas. Cada um fazia o seu tema, o seu filminho. Uma coisa de dois, três minutos. E o outro fazia, cada um titulava a sua peça como quisesse. E, depois de tudo isso, voltamos para as atividades para onde nós tínhamos sido indicados. Eu comecei por ser assistente de câmera. durante muito tempo. Mas pronto. Porque a dinâmica era tanta, de tal jeito que, muito rapidamente, porque eu queria, eu queria ser isso. E eu, já assistente de câmera, na ausência dos dos camaraméns, que já por cá estavam, eu até era solicitado a fazer coberturas. Nessa época, há pessoas que iam para o cinema, exclusivamente para irmos ver o Cuxa Canema. Quer dizer, quando era suposto, o Cuxa Canema era um aperitivo, já havia virado, quer dizer, o Cuxa Canema ser o prato muito forte. E, nessa altura, até vaidecíamos, porque éramos produtores do Cuxa Canema, coisa que todo mundo se interessava por ela. Pronto. tive a feliz sorte de fazer parte da equipe que produziu o Vento Sopra do Norte. Desde que o Instituto terminou, cada um foi a sua vida. Foi a minha vida também. Mas pronto, continuei ligado a vários projetos que aconteceram. estou falando, fiz muitos trabalhos com com Amocine, aqueles pérpolis com a cooperação italiana, fiz parte, fiz parte, trabalhei no filme do João Ribeiro, Último Voo do Flamengo, já passei pela STV, que eu me orgulho ou me congratulo pelo fato de ter começado com o cinema, porque no cinema era preciso conhecer como é que se forma uma imagem de raiz. Quais são as cores necessárias para a formação de uma imagem? então, por último, processar essa imagem tu mesmo, está vendo? Então, eu penso que é um conhecimento que nos últimos tempos está em extinção até. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.